Julgação de canais A primeira do dia é Receitas da Europa com Silvana 2020 Luciano Huck, quanta honra Loucura, loucura, loucura Você vai ser candidato? Você vai assumir o lugar do faltão? Olha, eu estou na dúvida A minha esposa, Angélica, acabou de táxi Vou de táxi, você sabe A sua esposa está com a voz grossa? O que aconteceu, Luciano Huck? É que depois que ela virou transex Ela ficou com essa voz grossa Deixa pra lá Mas esse canal aqui é fantástico Receitas da Europa com Silvana 2020 O Salmo 91 E uma pequena oração Realmente, o Salmo é maravilhoso Salada de frutas, manga, maçã Abacardi, vitamina de banana Sorvete com Um ingrediente Que interessante Fantástico Então, a primeira a ser divulgada Já me inscrevi Como prometi Agora, o segundo canal a ser divulgado Patrick Peçanha E sua irmã Eles postam muitos perfumes Perfumatíssimos Sensacionais Mickey Mouse Ratinho da Disney Está por aqui Você gosta de perfumes? É lógico, né? Eu sou muito perfumado Eu sou um ratinho famoso Pato Donald Você também está aqui? E você? O Pato Donald Ele não gosta de tomar banho O que é isso? O Pato Donald O que é isso? O homem queimosa Deixa eu terminar de divulgar esse canal Olha só Não sei o nome desse perfume Mas é maravilhoso Perfume Volpe Da Eudora O canal mais perfumado Do YouTube Sendo divulgado Aqui agora Agora mais um canal sensacional A ser divulgado Sônia Maria Vigilina Coelho Olha só Ela é uma vlogueira Chuvinha Inesperada Cai do nada Garotinho de 5 aninhos Me ajuda aqui Olha só Gatinho bonitinho Ele não pode te ouvir Ele está no vídeo Gatinho Ela se chama Anilica Ela é gatinha Realmente é gatinha Muito bonitinha Olha só Uma grávida Que grávida Parece mesmo Uma grávida Com um braço longo Até no chão Deus é uma mutante Vamos pular Vamos pular Pode ser uma mutante Acordar e nos devorar O que é que é Meu eletro doméstico Olha só Que gatinha bonitinha Ela está fazendo manha É realmente Olha só Agradecimento e gratidão Realmente devemos dar gratidão Agradecer as pessoas Lilica com saudade do Junior Quem é o Junior? Será que é o irmão da Sandy? Tiqui 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 Vem ficar comigo Sai pra lá garotinho Você tem que aprender coisas Rock and roll garotinho Sônia Maria Virgilina Coelho Sendo divulgada Aqui Agora Ei Flut Você não está precisando De um eletricista Olha só O canal do Elie Carlos Negativo Danico Eu sou muito mal disso Bom nada Você não sabe Me colocar no fuzilho Eu sei sim Então põe Coloca aí Quero ver Eu vou colocar agora Fred 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 O Fred O Fred morreu Que isso Mentira O Fred não morreu Eu estou bem Danico Bem bom Tá pra lá Vocês dois Realmente Deixa pra quem entende Como instalar Como instalar sensor Das mesmas coisas Que deixei Menino Olha só Que cano fantástico Família Pessoada Menino Realmente Aguinaldo Uma família De vlogueiros Abençoada Como foi Nosso sábado De passeio Ursinhos lindos Como consertar geladeira Uma dica melhor Do que a outra Prelists Como fazer O que plantar Mordedor pra bebê O bebê Mordedor Para todos Dos banguelos Também Karine Arte com sonho Blog da Nini Sendo divulgado Aqui Agora mais um canal Maravilhoso Beatriz É a Bey Isso é bonitinho Me ajuda aqui A comentar esse canal Estou Lestão Tudo em mim Au 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 Positivo garoto É a mulher Então comentarei Pra você Porque se fosse Homem Eu estaria em Plutão Eu disse Plutão Realmente Disse Plutão Youtube Não confundais Olha só Um vídeo melhor Do que o outro Corte em camadas Para cabelo Cacheado Testando os produtos Da Eudora Olha só Se arrume comigo Para o Réveillon Garota Eu tenho Muitos Compromissos Eu tenho Um milhão De compromissos Mas realmente Eu vou Arrumar Um lugarzinho Do meu Planejamento Para você Mas aqui Não tem erro Se arrume comigo Para o Réveillon Presente de Natal Uma brogueira Também Corte de cabelos Maravilhosos Cabelereira Beatriz É a B Agora mais um canal Vai Tático Maravilhoso Leonício Silva Maguila Você conhece O Leonício Silva Eu também Mentei a porrada Dele Que isso Porrada Do Leonício Ele é gente boa É nada Aquele lugar ali A gente brigou E eu também Mentei a porrada Ele pegou Aquela jaca ali Tacou na minha cabeça Que isso O Leonício É tipo De paz e amor Como cascar o coco rápido Criei um canal E agora Agora é só deslanchar Voar Como balão E destrinchar os horizontes Rumo A um milhão de inscritos Leonício Silva Sendo divulgado Aqui Agora Patrick Ogratinha Pessozinha Júlia Laís É Laís Júlia Patrick Júlia Laís É Laís Júlia Essa é a palavra Vocês dois Realmente Uma bebezinha Bonitinha Canal da Liliane Rodrigues Um canal Fofuxinho A bebezinha Abençoada Por Deus Fez seis meses Divertinho Bilu 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 Liliana Liliane Rodrigues O canal da Fofurice Sendo divulgado Aqui agora Agora Um canal Abençoado Por Deus Bom dia Um vídeo Mais maravilhoso Do que o outro Deus Nos serviu primeiro As promessas De Deus Agora Eu vou recitar Os dez mandamentos Todinho Sai pra lá Cid Moreira Depois realmente Bom dia Um canal maravilhoso Uma vogueira Que posta Deus Um vídeo Mais lindo Do que o outro Sendo divulgada Aqui por favor Não desista Realmente Não devemos Desistir Jamais Eu perdi De ontem Pra hoje Vocês estão Preocupados Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Seu amor Me peca Papo Vittar Que faz Isso aqui Eu não sou Papo Sou Pabra Então mas o que Que manda aqui Eu estou Aqui na Faxina também Eu estou Igual A Aline Willie Um peixe gigante Um peixe gigante Uma telepositade Alerta Lá do paraíso Realmente O canal Maravilhoso Lar da Adriana Sendo divulgado Aqui Agora Que chaca enorme Maravilhosa Eu prefiro Ser Aquela Velha Termofose Ambulante Do que Ter aquela Velha Opinion Formada Sobre tudo É Bicho Você errou a letra Eu errou Rau Seixas Depois da gripe É verdade É muito tempo Cara Eu morri Faz 30 anos Bicho Mas esse canal Aqui É fantástico É maravilhoso Cara É muito Paz e amor É muito Paz e amor É um canal Sensacional Realmente Um canal Maravilhoso Javi Toca muito Vasilei Rodrigo Sorriso Maroto Timanha André Renato Canone do Amor Então É um canal Maravilhoso Javi SS Sendo divulgado Aqui agora Agora um canal Pra quem entende Realmente de floricultura Amigo da Horta Daniel Abreu Olha só Nabe Rosado Companheiro Companheiro Olha só O Dabo Companheiro Você gosta de Nabo Ou Lula É O brasileiro Gosta de Dabo Olha por favor É uma piada pronta Não quero sofrer strikes Já vou sofrer restrições Por ter postado bebê Companheiro Eu também gosto de bebê Não tô falando de bebê Outra coisa Como resolver as soluções Está quítica Muito boa Realmente Esse aqui não é oportunista Esse canal Aquele Sabe o que faz Olha só Hortelã Hortelã Diversidade De flores De Plantas Realmente Um canal top Amigo da Horta Daniel Abreu Aquele vídeo Aquele vídeo ali É pra você Para tudo Caloteiro Você falou que ia me pagar Um pedaço de pizza E até agora não pagou Escovidu Quem se escovidou Eu falei que em 2050 Eu vou te pagar Rá Sai pra lá Vocês dois Lívia Batista Ela é uma blogueira Cabelereira Também divulga Deus Olha que árvore de Natal Mais linda Não deixe de ajudar o próximo Nem que seja Realmente Deve de ajudar o próximo Para todo Caloteiro Para todos os Caloteiros do Brasil Valoriu A música Do SPC Lívia Batista Sendo divulgada Aqui Agora Agora mais um canal Fantástico Família HPS Passeando Em Parauapebas Uma cidade maravilhosa Do Pará Neto Você conhece o Pará? É brincadeira Coríntia Não joga nada Joga nada Tô falando do Pará Tô falando do Corinthians Coríntia Perdeu Paissandu Porremo Batu na luta Joga nada Realmente Mas esse canal Aqui é maravilhoso Olha só Eles tem 67 inscritos Quase mil visualizações Você Não tem nem metade disso Seu canal Não é de nada Não é de nada Seu canal Real mal Neto Que isso Vai ficar me humilhando Mas a família HPS Realmente É muito melhor Já a revelação Uma família abençoada Posto um dia a dia Muitos vlogs Vídeos vlogs Sensacionais Vlog aniversário Da Lolo Provavelmente a filha deles Estou esperando Quem? Mais um garotinho Provavelmente Heitor Visitamos a chácara Então Uma família abençoada Sendo divulgada Mamãoi Agora Minha colega De auditório José Ancho Já pegou Muita Miozinho Mamãoi Olha só Tur No pomar da chacrinha Chacrinha não dá É meu rival E chacrinha já morreu Realmente Agora estou reinando Sozinho Mamãoi Valeu O Silvio Santos É um vloguina Provavelmente Da Roça Que posta Roça maravilhosa Eu queria tanto morar na Roça A cidade é uma porcaria José Rancho Morando no paraíso É uma pessoa Gente boa E merece Muitos Likes Inscrições Divulgada Aqui agora Agora mais um canal Sensacional Minato Games E Animes Ele provavelmente É fã do Naruto Garotinho Segurinho Vem aqui me ajudar É claro que eu vim te ajudar Tiozão Você não sabe nada Desses animes atuais Naruto aí Não é do seu tempo não Você é do tempo Do National Kid Que National Kid Eu sou do tempo Do Ultraman Do Astro Boy Da década de 80 Mas você também Curta o Naruto Curta o Dragon Ball E todos os animes Atuais Dos anos 90 2000 É você não entende nada É só luta épica Muitas lutas épicas Aí nesses vídeos Só sou que Verso Rock Lee Muitas lutas sensacionais As melhores Ele postou as melhores Realmente ele sabe O que ele tá falando Realmente Minato Games Anime Sendo divulgado Aqui Agora Ela está em dívida Ela está em dívida Marimar do Mar Uma pessoa gente boa Uma blogueira Que posta o dia a dia Marimar do Mar Agradecida Super gente boa Sempre retribui As visitas As inscrições Likes Marimar do Mar Encerrando a divulgação De canais De hoje Fique com Deus Então se foi Fique com Deus